Fala, guerreiros, Falei Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo que eu preciso dar com vocês No vídeo de hoje, topo depois de muito tempo sem postar vídeos novos aqui no canal Enfim, tamo voltando às atividades Eu sei que eu já falei isso uma vez no vídeo passado Porém, agora é pra valer, beleza, rapaziada? Eu sei que muito tempo passou, né? O ano virou, começou o ano novo, começou o mês de janeiro Virou o mês de janeiro, né? Já tamo aí, 1º de fevereiro, graças a Deus E nada de vídeos novos aqui no canal Porém, esse ano aqui, eu tenho que fazer diferente E estou aqui fazendo diferente, beleza, rapaziada? No vídeo de hoje, quero falar aí sobre alistamento militar Esse ano aí, pra quem ainda não se alistou O vídeo de hoje é especialmente pra você, beleza? Quero voltar a criar conteúdo aqui pro YouTube Não só pro YouTube, né? Lá pras redes vizinhas também Quero voltar esse hábito aqui a criar conteúdo, cara A ficar bem, a se sentir bem Eu gosto de criar conteúdo, beleza? Porém, o tempo tá bastante corrido E acabo deixando isso de lado e também procrastinando bastante Mas, esse ano aqui, temos que mudar com isso E tamo aí mudando, beleza? Então, voltando ao assunto principal do vídeo Que é o alistamento militar obrigatório, beleza? Rapaziada, pra quem tá completando 18 anos Ou pra quem já completou Tem que se alistar esse ano Então, janeiro já passou Tamo aí em fevereiro De fevereiro até 30 de julho É o período de alistamento, beleza? E também é o período de designação De incorporação E isso vai ser vídeos à parte Por isso que eu já peço pra você deixar o like E se inscrever no canal Caso não for inscrito, beleza? Hoje eu vou estar falando aí sobre o alistamento militar Que muitas pessoas querem se esconder Querem fugir Não querem se alistar Com medo, né, cara? Tem muitas pessoas que tem medo Ah, não quero servir Ah, não quero ser periquito do exército Ah, eu tenho medo disso Ah, é porque fulano falou Rapaziada Alistamento é uma coisa E servir é outra Totalmente diferente Nós estamos aí em pleno 2024, beleza? As coisas mudaram bastante Desde uns anos pra cá, certo? Então, simplesmente Se você não quer servir Cara, é bem mais fácil Você ser dispensado Diferente de antigamente, beleza? Esse vídeo aqui É mais pra orientar Informar aí Pra você que ainda não se alistou Se alistar, beleza? Se você não sabe como se alistar Vou fazer um vídeo também Específico de como se alistar No site do alistamento militar É bem prático Bem simples Bem rápido também, beleza? Novamente Frisando aqui Pra orientar vocês Alistamento é uma coisa E servir é outra Totalmente diferente Alistamento, rapaziada Você pode ir numa junta militar Como você pode também Fazer no site No seu computador No seu notebook No seu tablet No seu celular aí, beleza? Basta entrar no seu navegador Entrar no site Logar lá pelo login Do governo, certo? E se alistar no site Pronto Isso é o alistamento militar, certo? Servir Você tá lá dentro do quartel Fardado, tirando serviço Sendo remunerado pra isso Então, alistamento é uma coisa E servir é outra Totalmente diferente Não tenha medo Não precisa ter medo Não precisa fugir Não precisa se desesperar Porque o alistamento É somente isso Só você se inscrever no site Lá, beleza? Colocar seus dados Seu nome completo Seu CPF Seu número Nome da sua mãe E pronto, cara É só isso Esse é o alistamento E depois Vem as outras fases, beleza? Se você for dispensado Já era pra você Se você conseguir passar Vem as outras fases E as outras fases Eu vou fazer vídeos aqui no canal Orientando vocês, né? Como funciona cada fase, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso aí Espero que vocês tenham gostado Informando vocês aí Pra vocês se alistarem Quem não se alistou Já se alista, beleza? No próximo vídeo Eu vou fazer Ensinando vocês A como se alistar No site do alistamento Beleza? Se você gostou Não esquece de deixar o like aí Pra fortalecer Compartilha esse vídeo aí, cara Pra ajudar O algoritmo do canal Tá bastante bagunçado Bastante tempo aí Sem postar, beleza? Eu sei que pra começar A ter relevância de novo Eu tenho que postar todos os dias, né? Mas aí Eu vou começar no devagarzinho Pra poder melhorar depois Beleza? O vídeo de hoje é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Fica com Deus Progresso sempre Transcrição e Legendas Pedro Negri